Olha o brabo rapaziada, bora começar mais o videão, olha o polão, gravar aquele carro vlog monstro que vocês tanto curtem Um pouco sujo dentro, mas não liga não rapaziada, vamos gravar aquele videão pesado Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindo a mais um vídeo rapaziada, tamo começando o videão pesado Tamo com umas musiquinhas aqui, a gente vai tocar no carro, mano vocês vão curtir pra caramba esse vídeo aqui Escutando os musicão Escutando os musicão brabo Sei que muitos de vocês curtem pra caramba então rapaziada, mano já peço pra vocês, vão me deixando muito like Eu tô com uma meta de 500 likes, será que chega? Se Deus quiser chega mano, humildade sempre, a gente vai conquistar muita coisa Vamos escutando o musicão então rapaziada Passar umas músicas aqui ó, essas músicas sem direitos autorais, pra muitos que tem dúvida aí Passar aqui Não, 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 não Isso é daorinha hein Não, 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 não Que caras! Mas tem umas novas aqui também, vamos ver aqui Baixei hoje Não é essa? Não é? Não é? Vamos ver Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O que é o Zazie? É o Zazie! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí